Eu achei fantástico a ideia de você ter mentores, de você poder escolher a classe que você vai querer assistir e de você ver na prática realmente como que aquele fotógrafo trabalha. Eu senti que na minha vida eu já gastei muito dinheiro com curso que não me agregou em nada. Eu acho que as minhas clientes vão ficar muito felizes daqui pra frente porque realmente eu tô voltando pra casa outra Carol. Vai ser um outro trabalho, vai ser um divisor de águas porque eu nunca vi nada parecido e foi fantástico, fantástico. Eu não posso nem, eu acho que não tem nem palavras pra descrever o tanto de aprendizado e de bagagem que eu tô saindo daqui nesses dois dias. Valeu cada centavo o investimento nesse congresso. Eu já estava cansada de vários congressos que você vê, assiste palestras motivacionais, mas no fundo não aprende mesmo. Então assim, eu amei, achei muito inovador. Tô ansiosa já pro ano que vem. Adorei as aulas, adorei a proposta de estar hospedada no hotel. Então assim, foi muito interessante. Tô apaixonada com tudo. Eu gostei bastante desse formato que o BBA escolheu pra fazer como, né, um workshop. Os workshops bem dinâmicos, bem direcionados pro tema que a gente escolhe. Então a gente tem um aproveitamento muito maior de cada um deles. Então quando eu decidi vir, foi até uma das perguntas que eu fiz pras meninas, era se ia ser pra pessoas que já dominam alguma coisa da fotografia. E pra minha grata surpresa, assim, eu aproveitei muito de todos os assuntos, mesmo os assuntos que eu já fotografo há bastante tempo. Eu tive um ganho com todos os workshops. E acredito que você poder escolher um tema dentro de um tema, né, que são esses mini-workshops, é o que foi o diferencial. E assim, ter essa opção de poder estar hospedado no mesmo lugar onde tá acontecendo o evento facilita bastante, né, a gente não precisa ficar se deslocando, ainda mais em São Paulo, que é uma cidade de difícil deslocamento. Achei incrível, porque a proximidade que a gente tem com os professores é muito grande. Eu nunca vi em nenhum evento a gente conseguir conversar, tirar dúvida ali direto, sabe. A gente tá aqui hospedado no próprio hotel do evento, a gente acorda, não precisa acordar tão cedo pra pegar o Uber, nem metrô, nem nada. Já acorda, toma café da manhã, vem pro curso, aí quando tem intervalo vai no quarto, descansa um pouquinho, pega uma coisa e esqueceu, volta, é muito mais prático. Mas ali no coquetel, poder conversar ali sem protocolos, né, sem precisar, tipo, tá atrapalhando algo, mas sem poder tirar dúvidas, uma dúvida de outro assunto, você quer saber. Eu afirmaria que foi a melhor coisa que eu fiz esse ano, um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque se eu fosse pra o estúdio de cada professor que eu encontrei aqui, quanto tempo eu não precisaria levar, quanto que eu não precisaria investir. Eu vim específica pras pessoas que eu gostaria de ver e foi muito, achei muito legal. Mas eu achei esse formato incrível, incrível, vou vim de novo, vou ficar perturbando pra ter três dias, pra gente poder ter mais classes e indicaria com toda certeza, ficaria no mesmo hotel, eu faria da mesma forma que eu fiz esse ano, bem organizado, me organizei desde o começo. A minha escolha de participar do Bell & Babe Academy é justamente por ser um evento mais intimista, onde a gente teria a oportunidade de vivenciar na prática essa experiência com esses profissionais de grande renome, tanto no Brasil como fora. Eu acho que foi bem pensado justamente nos profissionais, pra lapidar o ponto de fraqueza do profissional e justamente engrandecer e levar isso aí pro estúdio de uma forma mais produtiva pros nossos clientes. Eu acho que sim, a gente pode escolher o que cada uma tem mais necessidade, então, no segmento de estande, olivode, então... E quando você já tá no ramo da fotografia há algum tempo, você necessita de algo a mais, sabe? Algo mais específico mesmo, algo mais direcionado. O legal é que a gente pode trabalhar com o bebê pessoal ali, ou com a gestante, você ter o contato, né? É uma coisa que foi muito bacana. Acaba que fica mais dinâmico também, né? Fica mais rápido, você não precisa se facilitar. Deslocamento, eu acho que é um atleta, um networking, né? Você vai estar conhecendo, interage com outras pessoas, com outras fotógrafas, isso sempre agrega. E é incrível, eu achei sensacional, porque não são apenas palestras, né? São práticas assistidas que, ao meu ver, é excelente para o aluno, porque ele consegue absorver muito mais informação. É um projeto feito por pessoas, por fotógrafas super qualificadas, também. Achei um formato maravilhoso, principalmente em relação à escolha, o aluno tem essa liberdade de escolher os custos também. E outra coisa que não tem experimentado sobre a hospedagem no lugar do Congresso, que foi maravilhoso, foi muito confortável para a gente. A gente não ficava se preocupando com o deslocamento, com a questão de custos também. E o que eu falo é que venham. E vai ser uma experiência única, foi um Congresso completamente diferente do que eu já tinha feito, com essa parte da questão dos fotógrafos mais acessíveis, sabe? Isso de trocar a experiência com gente que é da sua área, que escolheu vir para cá, fazer isso, foi, assim, incrível. E poder ter o contato, assim, direto, bem pertinho, com cada professor, com cada bebê, poder trocar essa experiência também, maravilha. Eu, com certeza, ano que vem vou estar aqui. E para você que não veio, se programem, porque realmente é uma experiência indescritível. Foram várias classes e a gente teve a oportunidade de, em dois dias, conhecer muita coisa e muita coisa real do Tete a Tete. Então, para mim, foi algo inovador. Os palestrantes. Eu tinha o desejo, a vontade de conhecer alguns palestrantes e todos eles estavam juntos nesse evento. Então, eu não poderia perder isso por nada. Para mim, foi uma experiência única.